Bom dia a todos, estou aqui no bairro do Serro, novamente no sítio dos meus pais, tendo essa visão do dia. Bom dia! Bom dia, Fê. Bom dia, Fê. Bom dia, pessoal. Hoje vamos para a Guardaí. Estamos atrasados, esperamos ter saído umas seis e seis e meia, já é mais de oito horas, mas tá bom, vamos lá. Se liga no vídeo depois da vinheta, pessoal. Sendo aqui do sítio, acho que a gente vai para a Guardaí hoje. Aquela volta é bacana. Vinte e três, vinte e quatro, não, mais. Acho que quantos? Trinta e cinco, trinta e seis quilômetros, mais ou menos. Não mais que isso também. Porque treinar é bom demais. E já cansei a perna. Ai, ai. Logo aqui já tem a primeira subida e a subidinha não dá nada. já de cara com quinze de elevação e ela vai, ela se estende para longe. E nós continuamos subindo. E nós continuamos subindo. Eu acho que a minha suspensão está indo para o saco. Ela está travada, devido ser uma subida. Ela está travada e quando a gente força, ela dá uns espirros. Que saco. Aqui tem mais uma subida e que subida. Pessoal, lembrando a todos aqui, dia 21 de maio agora, a gente vai participar da Copa. Copa não, circuito MTB, circuito Ubuntu de MTB em Pariquaraçu. Então, dia 22 no máximo, 23 tem vídeo aí. Curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. para poder acompanhar mais dessas aventuras malucas, igual essa aqui. Ainda bem que eu coloquei o K752 atrás. Eu subo até a parede. Bom, subidinha finalizada. Vou parar. A cara vai continuar. Eu vou parar só para mostrar o mirante para vocês. Cansei. Como a gente está alto. A gatuba está debaixo das nuvens. Dá para ver a igreja. Está bem alto. E vamos correr atrás da Carla. Para vocês terem ideia da alquimetria, a gente andou três quilômetros e 220 metros. Deu uma alquimetria acumulada de 104. Se a gente fizer esse caminho dez vezes, vai dar 32 quilômetros com 1.040 de alquimetria. Então, é uma alquimetria boa. Boa para treinar. A gente não vai fazer esses mil metrometria. Agora não tem tanta subida forte assim mais. Esse lugar aqui parece um bosque do Senhor dos Anéis. Eu gosto muito desse lugar aqui. É muito bonito. A paisagem e tudo mais. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Continuamos alto. É muito bom. Continuamos alto. Continuamos alto. Vamoço alto. Arrestamos alto. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voí ó o fã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descidinha. Bem ilim aqui. Cuidado aqui. Pode ter uma pedra solta. Não dá pra soltar. Não dá pra soltar o dia que eu queria. Vamos lá. 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 Rapaz, minha GoPro está esquisita, ela está dando um alerta, de vez em quando ela dá um alerta, preparando mídia, alguma coisa assim. Se alguém já passou por isso com uma GoPro Hero 10, comenta aí no que eu posso fazer, como que eu posso resolver esse bug dela. Por que a hora que eu dar essa alerta, ela corta o vídeo. Dá uma forçinha para o tiro. Não se esqueçam de se inscrever no canal Peral dos Febas. Ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Para você poder curtir. O intuito desse canal é mostrar a beleza. A propriedade particular lá, amor. Cara, tem medo de entrar lá. Então o intuito desse canal é mostrar a beleza, o prazer, a satisfação e os benefícios do pedal. Desta forma, quanto mais o YouTube entregar os meus vídeos, mais pessoas vão ver. Meu canal é estudado para os pebas. Que eu também sou um peba. Então, esse foi o intuito. Então, esse foi o intuito. Mostrar a beleza. Como é gostoso pedalar. Sempre com segurança, lógico. Aí seguindo as dicas do tio aqui do tio, certo? Olha, que legal é bonito, olha. Coisa mais linda do mundo, esse mundão. E para você que gosta de subida, vem comigo. É a diversão acerta. Se alguém de perto quiser pedalar, me avisa. A gente marca o pedal. Como todo mundo sabe, eu moro no Tatuí. Teve a hora de São Paulo. Me avisa que a gente pedala junto. Ai, que subida eada. Estamos chegando agora aí. Pegamos um pouquinho de asfalto. Uns 3 quilômetros, mais ou menos. Agora está uma descida enorme. Até chegar agora aí. E aqui, ó. O cogzinho de 10 canta solto. Vamos ver. Até qual velocidade. Que eu ainda tenho ganho. Para pedalar com o cog. De 10 e coroa. 34. Rapaz, 49, 50 quilômetros. E ainda tenho ganho. Olha. Vai passar disso. A cara está na minha frente aqui. Mas passa de 50 quilômetros. Que legal. Galerinha, chegamos em Guarií. Minha cidade natal. Essa é a igreja matriz. Construída em 1905. Mais de... 115 anos. Essa é a praça. O coreto era a coisa mais linda do mundo. Eles desmacharam o coreto original. Que era... Do início do mundo. E fizeram esse coreto aqui. Infelizmente. Infelizmente. Agora vamos tomar um cafezinho. Lá no sorveteria do Evair. E bater em retirada. Até o momento. 15,23 quilômetros. Hora do cafezão. Água de coco para a Carla. E uma coquinha gelada para mim. Hora de repor as energias. E voltar para a Labuta. Tem mais uns... 15, 17 quilômetros de volta. É um pedaço de 30, 32 quilômetros. Mas tá bom. Importante se divertir, né? Campeão da ban... Valeu. Estamos de volta ativa. Retornando agora. Por outro lado. Eu vou tentar fazer um caminho que eu não conheço aqui. Não faço a menor ideia de onde eu vou sair. Quer dizer... Eu faço... Uma ligeira ideia. Mas... Não sei se eu vou conseguir. Mas vamos tentar. Fazer um caminho diferente. A ideia é chegar até... Meio dia. Em casa. Vamos ver se vai dar. É só três e quatro. Tem duas horas para você perder. Dezoito quilômetros e meio. Estamos indo. Um lugar muito bonito. O pneu da Carla está dando problema. A válvula não está deixando encher o pneu. O pneu está um pouco baixo para ela. Ela está batendo meio que o ar. Então... É isso. Acho que dá para terminar esse pedal. No próximo vídeo eu já vou mostrar um up. O que eu vou fazer na bike dela. É o problema com um up. Up que se torna um vício na sua vida. Depois do primeiro. Você não consegue parar mais. E isso acaba... Se tornando um vício na sua vida. É uma coisa louca. Então no próximo pedal eu vou mostrar o outro. Se você quiser assistir. Você é curioso? Curte o vídeo lá. Valeu? Acabem de parar aqui para tirar a informação. Eu quero ir para os Lopes. E aí de lá. Eu vou reto para... Tentar sair onde o cara sair. Vamos ver. Diz que... O homem falou que tem que ir reto. Virar direito. Virar direito no povoadinho. Será que é? Eu tenho que procurar. Vamos reto. Vamos ver. É, em algum lugar nós saímos aqui. E fortalecer o músculo. E fortalecer o músculo. É uma balança que faz de impedância. É antropométrica. Olha, eu acho que... Tão perdido nós não está. Acho que é por aqui mesmo. Tão perdido nós não está. Eu acho que é por aqui mesmo. Caralho, esse dano gostoso aqui. Tem uma pedra solta só. Que gozo. Olha. Olha. Eu parei aqui só para mostrar como eu achei bonita esta chacra. Uma casa simples, porém bem organizada, visualmente, esteticamente. Uma entradinha, portão, grama até o final, uma pontinha. Eu fico imaginando quando eu aposentava eu vim morar no lugar desse aqui. Será que uns 120 anos mais ou menos? Tirou a foto? Tirei. E para você que gosta de subida, me segue. Se inscreve no canal. Marca o pedal e que nós vai. Aqui está tendo. Nossa. Não sei se é que eu já estou cansado do pedal. Isso aqui está pesando, hein? 18. Inclinação. Inclinação. Ui. Ah, é. 20 e... 7 km. Quase 28. Ai. Está quase chegando. Aqui está quase chegando. Nossa, desse estilo. Queria ter passado por dentro do Barra dos Lopes, mas eu não achei. Muito bom. Opa. Com um pedalzinho bacana. E... Para treinar, mais uma subida. 28 quilômetros. 450 quilômetros. Aqui é um pouquinho de asfalto, uns... 800 metros, não mais que isso. Para a gente pegar a terra de novo. Vira direita aqui. E agora tem subida. Está descidão aqui, mas... Depois dela tem uma subida tremenda. E... O pedal dos perros vai subir. Vai ser. Mas não fica muito longo o vídeo. Para tomar a descida. Aqui inicia a descidona. E depois... Não vai dar para ver aí. A câmera é... Ela é... É apontada mais para frente. Mas depois tem uma subidão que eu estou vendo daqui. É enorme. Ai, que gostoso. Eu aprendi a gostar de subida. Não gostava. Aprendi a gostar. Marca a cara da freia ali. Mais uma subida. Descida, descida. E uma subida subsequente ali. Pode, porque se você desce, você tem que subir, né? Isso é uma situação óbvia. E... Subseqüentemente... Vou na subida. Olha lá. Olha lá. Estou vindo lá. Olha. E do lado. E 15. De inclinação. Ah, Carla. Chegando no meio da subida. Estadão. Nossa, tem um resto ali. Quer esse tônico? Não. Olha lá. Não encaixou? Olha o restinho da subida que tem. Esse é pouco perto do que a gente já subiu hoje. Olha lá. Agora um morrinho. Ao estilo topinho do céu. A de tatuí. Vamos lá. Última descida. É aquela subida. A primeira subida que a gente... Esse ano subiu. Agora ele vai descer. Agora a última. Descidona. Até chegar. Em casa. Mais 2 quilômetros e pouquinho. Ah, chutei 35 quilômetros. Acho que vai dar. 35, 36. Tá bom também. Paisagem é muito bonita. Com certeza. Tudo isso vale a pena. Além do treino. Do bem-estar físico. Além do bem-estar emocional também. Isso é muito bom. E vamos lá. Eeeh, chegamos. Eeeh, chegamos. O pneu. Ai, Jesus. Chegamos. Já. Já mostro quanto deu. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. O que que deu aqui. É... Foram 36 quilômetros. 610 metros. Com 638. 38 de elevação. 232 horas. 13 minutos. É... Velocidade média de 16 metros. 16 quilômetros por hora. Tá bom. Treino. Bom. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Veja. E aí Veja. E aí E aí